Oi, Pris! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, lembrando que nesse canal serve de toda quarta e sexta, às 18 horas! Que lugar é esse? Por que você tá gravando num hall? Porque ele tem uma porta de saída de incêndio? Gente, sejam bem-vindos a mais um vlog, só que esse vlog é uma tour! E é uma tour pela minha cobertura em boleto Camboriú. Como assim você comprou? Não, essa é minha porque eu aluguei. E agora eu vou mostrar ela pra vocês. Eu vou passar uns dias aqui em trabalhar, gravar conteúdo e uns conteúdos é o quê? A tour pelo apartamento. Óbvio, essa é a porta. Gente, olha o tamanho dessa porta. E bora fazer essa tour maravilhosa? Vamos entrar no nosso apartamento. Gente, entrando aqui, primeiro a climatização, né? Que a gente já tem o quê? Um bom ar-condicionado. Eu já agradeço a preocupação de quem se preocupou com a temperatura, que é uma coisa que eu sou, é calorento, né? Entrando no apartamento, a gente tem um lavabo. Se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha esse e outros vídeos com a galera, né? Maratona os vídeos do canal, pedindo se você vai esse canal. Aí temos a recepção, que inclusive a moça colocou uma das frases que eu sempre pego no Resiliência Humana. Ela, tipo assim, foi muito fofa comigo. Ela colocou Toda manhã, quando você levantar, decida ser feliz. Então insista nisso o dia todo. Ela pegou no Resiliência Humana, que é uma página que eu sigo. Vou deixar o arroba aqui pra vocês. É muito legal, tem várias frases motivacionais. Da recepção. Uma coisinha meio chica, uma coisinha. Ó, meu Deus, com quadro. Agora a gente vai pra sala de jantar. Vocês já estão vendo ela aqui com a imagem do outro telefone, né? É uma mesa de três, seis, oito lugares. Quase que eu não contei agora, menino. Loucura. Uma mesa de oito lugares. Olha isso. Olha o tamanho dessa mesa. Parece só uma mesa de fechar negócios, né? Aquela mesa que você senta pra fechar business, sabe? Jovem aprendiz, tipo... Tá demitido. Gente, por que eu viajei sozinho? Eu viajei pra fazer coisa de trabalho. Ai, Mário, mas tem reunião aí? Não, gente. Eu queria ir pra um lugar com espaço. Já tava agoniado no apartamento que era pequeno. Primeiro eu quero ir pra um lugar com espaço, que tenha uma área de lazer dentro do apartamento. Aqui tem uma área que eu vou mostrar só no final do vídeo. Então fica até o final. Agora que terminamos o quê? A nossa sala de jantar? Traço mesa de business negócio? Vamos para o quê? Para a nossa cozinha. O apartamento tem uma decoração toda vibes americana, sabe? Porque ele é todo aberto, todo moderno, todo clean. Gente, a primeira coisa que eu fico chocado aqui na cozinha é que ela tem uma churrasqueira. Ela tem uma churrasqueira. Como que você faz churrasco aqui dentro sem ficar cheirando? Realmente eu não sei, né? Realmente é uma grande incógnita, né? Mas a cozinha tem uma churrasqueira. Não sou fraco, né? Já deixo ela ali carregando. Temos as duas banquetinhas pra tentar ver no churrasqueiro. Quando o churrasco tá ali, já bota um pagode. A iluminação aqui é muito boa pra foto. Olha isso. É mega claro o apartamento. Eu amo essa geladeira da Brastain. Brastain, se quiser dar uma pra mim, vou estar agradecendo, tá? Irmãos. Fogão americano, que é aquele fogão industrialzão e tal. Essas coifas que tem esse negócio em cima que não serve pra nada, que é só pra luxo. Ah, mas será que tem alguma coisa? Tem meus bolinhos que eu trouxe de São Paulo. Gente, eu trouxe isso aqui na mala, acredita? Trouxe na mala. Esse meu bolinho que eu sou viciado. Cheio de copo. Outra coisa que a proprietária fez, sempre que a gente chega de viagem, todo mundo chega com sede, querendo água, né? E quando você aluga coisa no Airbnb, nunca tem água nos lugares. O almoço deixou duas garrafas de litrão. Além da cozinha ser linda assim, né? Puxadores, sugão, etc. Tem lavadora de louça, gente. Eu acho lavadora tão chique. Quero muito ter na minha casa. E aqui a churrasqueira, igual vocês viram, tal. Tem armário aqui na parte de dentro. Não tem lavanderia, menino. Esqueci. Tem uma lave seca, tá? Temos uma boa pia com armário. Tem janela, tem varal. E essa porta vai pra onde? Gente, tem mais um banheiro. Eu não esperava. Esse apartamento é muito grande. Com que dinheiro que eu vou pagar isso, eu não sei. Bora pra sala de TV? Gente, o apartamento, como ele é todo aberto, aqui já é a sala de TV. Olha isso. Coisinha mais linda. Muito bem pensado, né? Móveis modernos. O sofá, ele é retrato, então ele abre. Só que sem abrir, ele já é muito confortável. Você deita assim, ó. E você morga nele. Você fica aqui, ó. Quando eu cheguei, eu sentei nele, porque o quarto tá ligado, né? Ai, gente, foi uma... E olha como era, assim, vicioso. Agora eu acho que ele tá quieto demais, porque eu realmente acho... Ah, ele tá desligado agora. Por isso que ele tá num silêncio, assim, absoluto. Ai, o negócio que eu não mostrei na cozinha. São as portas dos armários, né? Que eu achei muito bonita, porque elas são vidro leitoso. Tá vendo, ó? Vamos para os quartos agora, né? Temos uma porta pra ir pros quartos. Ou seja, você isola, tá vendo, ó? São três quartos, então tem três portas, obviamente. O corredor é muito longo. E vamos pro quarto 1 agora. Gente, estamos entrando no primeiro quarto, né? E olha isso aqui. Não. Olha este quarto. Temos, tipo, um armário, que é tipo um closet e tal. A cama do quarto é queen. Ar-condicionado. Tem banheiro. Todos os quartos aqui são suítes também. Ou seja, ninguém, quando vier aqui comigo, se eu alugar de novo, pretendo, vai dividir banheiro. E, gente, o que eu gostei do quarto aqui, agora falando sério, é que eles são grandes. E eles têm as janelas com a cordinha que você puxa e ela abre inteira, tá ligado? Vamos pro próximo quarto check. A cama ali, vocês viram que é casal, né? O quarto do meio, que é o quarto que a gente tá indo agora, são duas de solteiro. Tá uma do ladinho da outra, ó. Tá vendo, ó? Tá uma do ladinho da outra, como vocês podem ver. Só que são duas camas de solteiro. Ah, e tem quadro também. Esse quadro tá escrito mar. Achei chique, tem ar-condicionado também, ó. E também tem o mesmo estilo de armário do outro quarto. Quarto grande, aquela mesma vibe de janelas e tal. E agora vamos ao meu quarto. Gente, o meu quarto eu organizei muito bonitinho. Muito, tipo, moro aqui, sabe? Gente, esse é o meu quarto. Olha isso, olha isso. Eu coloquei tudo penduradinho, bonitinho. A moça colocou uma foto minha, não fui eu que trouxe. Ela deixou uma foto minha aqui. Esse meu quarto, ele é o maior. Ele é o banheiro. Ar-condicionado, tem o quarto, televisão também, etc. E afins. Sobre o meu quarto, vocês viram, né? O cuidado que a moça teve aqui com, né? Com os detalhes. Gente, começando. A pessoa imprimiu uma foto minha. Colocou aqui. Eu me senti muito em casa. Isso me deu vontade de arrumar tudo bonitinho, tá vendo? Olha isso, deixei tudo organizadinho aqui. Coloquei meus bonés. Tá, os meus perfumes. Os fones, que eu vou deixar o link na bio do vídeo. Vocês sempre me perguntam. Gente, é só baixar o aplicativo. É R$36,00 esses fones sem fio. Aí tá minhas camisetinhas. Tem meu tênis. O outro tênis tá lá na área de fora, que vai ficar por último pra vocês verem. Minha bolsa. A outra bolsa lá na sala, como vocês viram. Cama. Think outside the box. Aqui televisão, ali cortina e tals. E aqui temos o banheiro. Ó o banheiro. Obviamente, o produto está a Boca Rosa, né? Onde eu vou, a Boca Rosa está comigo. Aqui sou eu, com o Luquinho. O mesmo Luquinho que eu viajei. Aqui a gente volta pro corredor, tá vendo? Aqui é o primeiro quarto, que tem as camas de solteiro que estão juntas. Segundo quarto. E aqui a gente volta pra sala. Mesa de jantar. O lavabo. Porta de entrada. A cozinha. Sala de TV. Só dando uma geração pra vocês localizarem. E agora vamos pra parte surpresa que eu falei. A gente vai pra ela agora. Finalmente estamos indo pra parte que eu criei tanta expectativa. Tão sonhada a parte da piscina. A gente não vai achando que é uma piscina olímpica, né? Essa parte da casa, pra mim, é a coisa mais linda. Enfim, eu vou fazer aquela filmagem geralzona bonitona. Eu queria só mostrar a vista daqui. Gente, olha a vista, velho. Tirando nesse momento esse negócio aqui que veio pra frente, que é porque o prédio do lado tá em obra. Eu tô vendo o mar, o jet ski passando. Esse negócio não fica aqui na frente, graças a Deus. É que nesse momento tá tendo vento e aí tá passando na frente. Agora vamos ao tour. Não. Chique, né? Chique. Agora vamos aos detalhes da parte externa aqui da cobertura. Gente, a primeira coisa que eu amei, amei, tipo assim, nível hard. Essa mesinha é muito vibes, que é a mesinha de refeição, tipo assim, ali é a piscina. Aqui é a churrasqueira. E olha isso. Sentam muitas pessoas. No caso, a pessoa que tá aqui sou eu mesmo, né? Gente, eu amei isso aqui na churrasqueira, ó. Achei chique. Não sei, me lembro um pouco Grécia. Por quê? Não sei, mas lembro a Grécia. Temos a grelha. Inclusive, tá um pouco de enferrujada, viu? Só pra lembrar. Não entrei na piscina ainda, até porque eu cheguei hoje. Temos as duas cadeiras. E a piscina. Só uma pequena observação. Por que a piscina tá com esse negócio marromário? É cocô? Não, não é cocô. Tá vendo, ó? Temos um prédio construindo aqui atrás. Cai areia na piscina. O que não é um problema. Quando eu voltar da praia, vai ter areia. As lâmpadas aqui, dá pra ver melhor acesa. Olha que coisinha tumbler. Ai, tem um chuveiro, mulher. Não vi não, ó. Tomar uma ducha ainda. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que vocês aproveitem esses dias, né? Comigo aqui em Camboriú. Vou gravar vlog também. Aqui tem muita coisa funcionando. Restaurantes estão abertos. Só que a galera tá se cuidando muito mais com São Paulo. Então o restaurante tá funcionando. A praia tá liberada pra ir. É porque realmente, né? O paulista, ele tem um problema com se cuidar. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.